O segundo final de semana de provas do Enem 2016 já começou. São 418 locais de prova em 22 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Ao todo, os alunos têm 4 horas e meia para responder as questões. Dos mais de 270 mil alunos, são 338 grávidas, 64 idosos e 5.605 sabatistas, que são aquelas pessoas de convicção religiosa que guardam o sábado. Eles ficam lá dentro, esperando para iniciar as provas às 7 horas da noite. E não perca logo mais, às 7 e meia da noite, no Hora do Enem, todas as questões desse primeiro dia comentadas e dicas para o dia de amanhã. Não perca!